Tá gravando? Tá. Vambora. Craquete! Olá, amigos! Eu sou o Márcio Guerra. Bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Eu recebi a seguinte pergunta. Tem um professor de canto aqui na minha cidade. Eu tô pensando em fazer aula com ele, mas eu acho que ele não canta muito bem. Primeiro, eu queria deixar bem claro que o que eu vou falar aqui nesse vídeo é a minha opinião. Eu não tenho nenhum dado científico sobre isso. Acho importante que todo mundo faça aula com o professor de canto. Mas pode ser que você encontre um bom professor de canto que não tenha lá uma voz maravilhosa. Acho até que é mais fácil você encontrar um professor com essas características que seja um bom professor e não tenha uma voz muito boa, do que o oposto. Encontrar um cantor que tenha uma voz maravilhosa e que seja um bom professor. É um assunto muito delicado e difícil de dar uma resposta definitiva. Eu conheço vários casos de cantores e de instrumentistas que são muito bons com seus instrumentos e com a sua voz, mas não são bons professores. Existem pessoas que têm facilidade de ensinar e existem pessoas que não têm nenhuma facilidade para ensinar e não têm a menor paciência para ensinar ninguém. Eu acho esse ponto o mais importante para você ter um bom professor de canto, no caso. É você encontrar uma pessoa que consiga fazer você crescer como cantor. Uma pessoa que consiga ensinar para você aquilo que você precisa aprender. Eu penso que seja mais fácil você encontrar um bom professor de canto pela vocação que ele tem. Isso é um bom professor para mim. Uma pessoa que tem um conhecimento e sabe traduzir esse conhecimento para a sua realidade. Outra coisa interessante também é quando o aluno quer coisas que o professor não tem como ensinar, porque aquela voz não faz esse tipo de coisa. Eu confio mais num professor que chega para mim e fala assim, eu não sei tal coisa, vou procurar saber, ou então não vou ensinar isso para você porque eu acho perigoso para a sua voz, do que aquele professor que ensina tudo, sabe tudo, fala para você o que a sua voz tem que fazer, ele diz para você que a sua voz tem que ser assim. Outra coisa que eu acho ruim é aquele professor que quer que você tenha a mesma voz que ele tem. Se ele é tenor, ele pega você e esguela você para que você seja um tenor também. Apesar de você não ter nenhuma característica de tenor. E acontece a mesma coisa com as meninas. O cara é um professor, ele é barítono e ele quer que todas as alunas sejam mezzo-soprando. E não é assim que funciona, cada um tem a sua voz. E também existe o mal profissional, aquele que existe em qualquer área. Que é um exemplo que eu vou contar para vocês de uma história que aconteceu com um aluno de violão, na época que eu estudei no Vila Lobos. Ele fazia aula lá e fazia aula particular com o cara. E ele fazia aula particular com esse cara porque esse cara era um músico da noite. Ele era um grande músico conhecido lá na cidade. E ele foi fazer aula de violão com esse cara por conta do talento dele como músico. Olha o que esse cara que se achava profissional fez. Um dia ele chegou na casa desse cara, desse professor, para fazer aula de violão. Aí o professor abriu a porta e ficou na frente. Quando ele foi entrar, o professor não deixou ele entrar na casa. Aí chegou para ele e falou assim. Ih cara, foi mal. Poxa, eu... Desculpa, eu estou ocupado. Eu não vou poder te dar aula agora. Porque o mínimo que eu faria é entrar com você na minha casa e falar. Olha, eu tive um problema de um vazamento. Ou eu tive um problema, vou ter que sair. Mas não importa. Eu coloco você dentro da minha casa, fecho a porta e converso com você. Ficar na porta barrando a sua entrada, para mim é totalmente descabido um negócio desse. É a falta de educação. Então eu já não faria aula com ele por isso. O pior vem depois. Que esse cara chega e fala assim. Pô, então cara, se não vai dar para dar aula hoje e tal. Vamos fazer então semana que vem no mesmo horário? Esse meu amigo saiu da casa dele e foi até lá para fazer aula com o cara e não teve aula. Não satisfeito, o professor ainda chegou e falou assim. Então, pô, olha só. Dá para você adiantar a grana dessa aula que você não vai ter hoje. E aí semana que vem fica elas por elas. Esse meu amigo que passou por esse problema, ele falou para mim que pagou a aula e nunca mais voltou. Claro. Porque ele tinha por esse músico uma admiração de fã e percebeu que ele era um cara péssimo como pessoa. Eu não queria fazer vídeo longo, mas não tem jeito, esse vídeo foi enorme. Eu acho assim, você deve experimentar. Você pode fazer aula com o cara, não sentir firmeza nele como cantor, mas ele pode te ensinar alguma coisa que você não sabe. Você pode estar decepcionado com ele como cantor, mas ele pode te surpreender como professor. Ele pode não ter um aparelho fonador muito bom, mas ele tem vocação para dar aula. E quem tem vocação para dar aula, dá aula bem para caramba. Nesse caso, ele precisa ter um conhecimento do aparelho fonador, ele precisa ter um conhecimento de teoria musical, ele precisa ter um bom ouvido para ouvir a sua voz e saber o que a sua voz está precisando. O melhor dos mundos é você ter um grande cantor que dá aula muito bem. Mas nem todo mundo tem vocação para dar aula. O que eu faria? Experimentaria. Ninguém vai perder a voz porque experimentou um professor ruim. Pode ser que você tenha surpresas, pode ser que você se decepcione, mas só tem um jeito de saber. Experimentando. Então eu vou deixar aqui em algum lugar uma lista de reprodução com todos os vídeos sobre segunda voz e beck em voca. Aqui na descrição do vídeo tem outras listas que são interessantes para você. Além dessa, tem qual é a sua voz, se você tem dúvidas, se você é barito, baixo, pedor, etc. E também tem a lista afinação e desafinação, para que você conheça melhor os conceitos. E também tem um monte de exercício lá para você treinar a sua afinação. Você gostou desse vídeo? Clique em gostei, favorita, divulga nas suas redes sociais que é muito importante para esse canal. E para você que não conhecia, se inscreve para receber as atualizações. Eu sou o Márcio Guerra, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri